Meus queridos amigos muito bom dia São exatamente quatro e pouco da manhã Tô saindo pra fazer a pescaria no local muito conhecido É um local assim que vai muito pescador Se a gente chegar tarde lá não encontra mais lugar de pescar Tá saindo uns peixes lá A gente vai encostar lá pra ver se a gente consegue pegar algum exemplar lá E como sempre mostrar pra vocês Pessoal muito bom dia Hoje nós estamos aqui no Gutierrez igual eu falei pra vocês no começo do vídeo Quando a gente tava saindo lá de Morugado Nós vamos tentar pescar um estilápio aqui O palanque de um amigo aqui Ele fez o palanque pra ele pescar hoje ele não veio Então a gente vai ver se a gente acha um estilápio aí Acho que tá muito servado Aqui a gente vai encontrar algum, beleza pessoal? Vai com a gente aí O sominho É E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 BICHINHO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DO CIDADE NO BRASIL O Coet Coffee Mas é um monstro Ficou para tirar foto sho Isso aqui é de maior Isso é um compareiro Não é todaora que você acha isso aqui não Aqui Eae pessoal ó É um quilo e meio É um quilo e meio Eita bambu, eita que eu mais gosto desse rebolado Deixa eu mostrar para vocês o estorno da boiada Igual eu sempre digo nos vídeos Peixe nativo eu sempre devolvo Tilápia Vai para casa para o consumo Para poder economizar os ovos Porque o ovo está muito caro Olha a gente botelona Olha pessoal Olha os tilapão Esse ai vai para casa Devolvi a menorzinha para a água É pessoal chegando a tarde A isca que eu trouxe acabou Os bichinhos que aqui estão batendo Vamos juntar as coisas e ir embora Apesar do tempo estar meio diverso Foi uma pescaria muito boa Saiu uma tilápia muito grande Muito bonita Igual eu falei no começo do vídeo pessoal Isso aqui é uma ceva de um amigo meu Não é palanque aberto a pulpo Não é pesqueiro entendeu O amigo fez para ele pescar aqui com a família dele E hoje ele deixou que eu viesse aqui pescar Um local excelente muito bem tratado Mas é isso ai Vou deixar um grande abraço a todos pessoal Até a próxima de algum lugar do sul de Minas Aqui na nossa região na nossa pescaria Obrigado